Você está vendo aquela casinha na beira da linha perto da estação Ali morava a mulher querida e já foi a dona do meu coração Nessa bonita casinha amarela, fui feliz com ela há tempos atrás Me lembro tudo como fosse agora, um certo dia no romper da aurora Ela foi embora e não voltou mais O trenzinho malvado partiu, levou embora meu querido amor Levou também minha felicidade, só deixou saudade, tristeza e dor Hoje a casinha da beira da linha vive tão sozinha, não mora ninguém Não suportando mais ficar sozinho, por outros caminhos eu segui também Era bem triste no romper do dia, quando o trem partia daquela estação O seu apito me estremecia, era uma lança que sempre feria Sacrava e doía o meu coração O trenzinho malvado partiu, levou embora meu querido amor Levou também minha felicidade, só deixou saudade, tristeza e dor Brigou também minha felicidade, só deixou vocês Se, comто e menos a todos os papás